Cientistas criam inteligência artificial de gerenciamento de portfólios de criptomoedas treinada com dados on-chain E a gente sabe assim que a maior parte do mercado Forex, por exemplo, é operado através de robôs Então você tem gente que opera na unha, faz lá as suas operações, as suas transações, só que a maior parte são robôs de operações E a tendência é que o mercado cripto também chegue um momento que a gente praticamente não tenha mais ser humano lá E a maior parte do volume seja operado só através de robôs de operações configurados previamente para responder a certas condições mercadológicas E é claro que isso daí vai acontecer e vai chegar um momento em que a gente vai ter os robôs que inclusive aprendem sozinhos A como operar, a como trabalhar diante do mercado Então vai chegar um momento que tanto o mercado Forex quanto o mercado das criptomoedas Não é que vai ser impossível a gente operar, a gente fazer algum tipo de transação e obter lucro, obter uma boa taxa de acerto Mas é que vai ser algo desleal, vai ser algo assim que é igual por exemplo o UFC ou algum tipo de luta Daí você tem lá a faixa de peso, o cara que pesar de... eu assisto luta mas não manjo desses negócios de faixa de peso O cara que pesa de 70 a 80 quilos é uma faixa, o que pesa de 90 a não sei o que Então o que acontece? Os lutadores eles vão lá e abaixam pra caramba o peso dele pra caber dentro da categoria menor E meio que quase todo o conjunto de profissionais dessa área faz isso, por quê? Porque se ele basicamente começa a ficar sempre do mesmo jeito e lutar com o pessoal do peso dele Na verdade o pessoal do peso dele originalmente tem um peso muito maior do que o dele Daí ele tem como ganhar? Claro que tem, mas as probabilidades normalmente são menores Então é meio que uma tendência de mercado, né? Tanto é que eu uso o robô de operações também, o link tá aí na descrição E eu opero, eu, Marcos também particularmente, opero Só que a maior parte, eu diria que, sei lá, 80% das operações e do dinheiro que eu faço com o trade, cara Vem de robô, não é operação minha não Eu até posso mostrar meu histórico na Binance Mas a maior parte daquilo não sei o que faço não Tô sendo sincero aqui com vocês, tá bom?